Então, vamos começar a segunda aula. A gente vai ver a prática da interpretação. Qual o problema hermenêutico de Atos? Qual o problema de interpretação de Atos? Atos é uma narrativa. Assim como muitos livros, por exemplo, uma boa parte dos livros do Anticlestamento são narrativas. Qual o problema que nós temos, muitas vezes? Quando a gente vai interpretar um livro do Antigo Testamento, vamos pensar, por exemplo, quando o Gideon quer uma prova de Deus, e aí ele coloca aquela porção de lã no sereno, para ver se aquilo molhava. Nós teríamos dificuldade de colocar em prática isso. Primeiro, provar a fé de Deus. Isso já é um desafio, uma dificuldade nossa. Agora, nós faríamos isso, por exemplo, de uma forma prática em nossas vidas. Então, algumas coisas que nós lemos no Antigo Testamento, nas narrativas, nós temos uma certa dificuldade de colocar isso em prática. Nós pensamos duas vezes em colocar isso em prática em nossa vida, por causa da distância que temos de espaço de tempo. Agora, atos também é uma narrativa, mas nós temos uma atitude diferente em relação a atos. A gente não tem dificuldade de colocar em prática muitas coisas que nós vemos em atos. Às vezes, a gente toma muito cada coisa em atos ao pé da letra. Só que atos é uma narrativa também. Então, a gente não tem um devido cuidado na leitura de atos como a gente tem muitas vezes em relação às narrativas do Antigo Testamento. Então, esse é o problema que nós temos em relação a atos, na interpretação do livro de atos. Não sei se vocês conseguem compreender isso. Então, é isso que a gente vai explorar nessa aula. Como a gente vai lidar com esse problema imenêutico de atos, com esse problema de interpretação de atos? Então, primeiro, é sempre importante a gente entender que a gente tem três níveis de narrativa na Bíblia. Então, por exemplo, nós temos um nível superior, que é o plano universal de Deus. O plano que Deus elaborou por meio da criação dele. Nós temos o nível intermediário, que são aspectos-chave na relação ao povo de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, é Israel. É o povo de Israel. E a igreja no Novo Testamento. Então, são as coisas relativas ao povo de Deus. Aí nós temos um nível inferior. Então, são aquelas narrativas individuais que nós temos na Bíblia. Por exemplo, a gente vai pensar na vida de Sansão, na vida, por exemplo, de Paulo. Então, são essas narrativas individuais que nós temos na Bíblia. O que a gente tem que entender? Quando a gente vai fazer uma leitura de uma narrativa, por exemplo, individual, a gente sempre tem que ter essa leitura, sempre tendo em vista, por exemplo, o nível intermediário e o nível superior. O que eu quero dizer com isso? Que a narrativa de uma personagem na Bíblia, ela faz parte do plano geral de Deus. Ela está dentro de um plano maior. Seja ele em nível intermediário ou seja em um plano universal, um plano superior, que é o plano de Deus. O plano universal de Deus. Então, a gente nunca pode ler, por exemplo, uma narrativa de uma forma isolada. Principalmente uma narrativa de um personagem. Ele tem que estar dentro de um contexto maior sempre. E se a gente não presta atenção, por exemplo, se a gente não coloca a nossa leitura de uma narrativa individual nesse plano, a gente acaba perdendo muita coisa na nossa leitura. Então, vamos pensar, vou dar um exemplo para vocês. Em Atos 8, 26 e 40, eu vou falar brevemente, mas essa narrativa é quando o Felipe é direcionado ao Eunuco, Etíope. Não sei se vocês lembram dessa história. Então, se a gente ler essa narrativa isoladamente, a gente vai achar que foi uma narrativa que foi um pouco jogada, de repente, num relato isolado. De repente, apareceu essa narrativa em Atos. E a gente não tem, muitas vezes, não vê uma conexão. Se a gente ler essa narrativa isolada, a gente não vê uma conexão maior. Então, esse é o nível inferior que nós temos. É uma narrativa individual. Agora, a gente tem que pensar no nível intermediário, por exemplo. E se essa narrativa está em Atos. Então, por exemplo, ela ocorre depois da dispersão da Igreja de Jerusalém. Quando ocorre aquela perseguição e muitos discípulos saem de Jerusalém, eles começam a se espalhar. E aí, por exemplo, Felipe, ele sai de Jerusalém, ele passa por Samaria, ele converte muitos samaritanos, que isso já gera algumas questões em Atos. E ele vai se direcionar pelo Espírito Santo para encontrar quem? O Enuco Etíope, no deserto. E o Enuco Etíope, por exemplo, é o primeiro gentil da África, que é convertido pelos discípulos. A gente não sabe, por exemplo, o que aconteceu com o Enuco Etíope depois. Provavelmente, ele começou, por exemplo, a evangelização na Etiópia ou naquela parte norte da África. A gente não tem essa informação, mas provavelmente sim. Só que você vai ver depois, em Atos 10, que, por exemplo, o evangelho já começa a ser direcionado para os gentios, para os cristãos que não são judeus. Aliás, para um povo que é gentil. Então, esse é o nível intermediário que nós estamos vendo nessa narrativa. Agora, o nível superior, o que a gente trata? Em Isaías 53, a gente vai ver que em Isaías 56, ele começa, por exemplo, nessa própria, em Atos 8, 26, já é uma referência em Isaías 53, que ele fala sobre o servo sofredor em relação a Jesus. E em Isaías 56, a gente vai ver o quê? A salvação que já é profetizada para os gentios. Você vai ver isso no versículo 4 a 8. Então, você já começa a ver que há um plano de salvação universal já no Antigo Testamento. Então, isso já estava sendo predito já em Isaías. Então, você já vê que, por exemplo, essa narrativa do Newcastle, ele já está dentro de um plano maior, que é a salvação de toda a humanidade. É o plano de salvação da humanidade. Então, a gente sempre tem que ver, por exemplo, como essas narrativas estão sendo encaixadas dentro desse plano universal. Então, eu fiz esse esquema. Então, você vai ver o nível inferior, o nível intermediário e o nível superior. Então, como eu disse, a gente precisa sempre compreender como essa narrativa individual, inferior, ela se encaixa nesse plano global. Então, você interpretar individualmente, interpretar isoladamente uma narrativa individual não é a melhor forma de interpretação. Então, por exemplo, vamos pensar o que as narrativas na Bíblia, elas não são. As narrativas, elas não são, por exemplo, meros relatos de personagens que viviam nos tempos antigos. Então, elas são histórias daquilo que Deus fez na vida delas e o que Deus faz por meio delas. Então, elas não são, por exemplo, apenas relatos. A gente tem que entender, por exemplo, qual foi o plano de Deus em relação à vida dessa pessoa, esse personagem na Bíblia. Então, as narrativas também, elas não são, por exemplo, não tem um fundo alegórico, não tem significados ocultos. Então, elas não respondem todas as nossas perguntas. Elas não têm essa função também de responder todas as nossas perguntas. Elas foram escritas para a gente ter uma noção da ação de Deus num plano mais amplo, no plano global. e elas nem sempre vão nos ensinar de uma forma direta. Elas, às vezes, o que as narrativas vão fazer? Elas vão ilustrar algo que é ensinado, por exemplo, de uma forma muito direta em outras partes da Bíblia. Então, elas vão dar, por exemplo, uma ilustração, claro, de algo que foi ensinado, por exemplo, em uma carta ou alguma parte que seja mais de ensino. Então, essa é a função, muitas vezes, das narrativas. Elas vão dar um panorama disso, desse ensinamento. Então, já falei sobre que ela não pode ser analisada microscopicamente. A gente não pode pegar cada parte da narrativa, tentar tirar uma lição, um preceito moral. Então, sempre com uma visão mais ampla, mais geral. Então, a gente, a partir disso, eu queria, assim, trabalhar com alguns princípios de interpretação das narrativas. Então, em geral, uma narrativa, ela não ensina diretamente uma doutrina. Então, ela ilustra uma doutrina ou doutrinas, como já, isso é reforçando o que eu já falei anteriormente. Essas narrativas, elas registram o que aconteceu. Não necessariamente o que devia ter acontecido, né? O que tem que acontecer todas as vezes. Então, nem toda narrativa, então, tem uma moral, tem um ensinamento. O que as pessoas fazem nas narrativas, por exemplo, não é necessariamente um bom exemplo para nós. Às vezes, é o contrário. Vou dar um exemplo para vocês. Sansão, por exemplo. Muita parte da narrativa de Sansão, ele não é um bom exemplo para nós. Mesmo ele sendo um homem escolhido por Deus para ser profeta, não, desculpa, não para fazer um juiz no Antigo Testamento, necessariamente, você vai ver que boa parte das ações dele são maus exemplos. E ele só vai se redimir, por exemplo, praticamente no final da vida dele. Então, a narrativa necessariamente não mostra os bons exemplos, não mostra, às vezes, os maus exemplos. Então, não são dignos, muitas vezes, de serem imitados. Então, muitos personagens, você vai ver que eles estão longe de ser perfeitos, e as ações deles também não são perfeitas. Mesmo no Novo Testamento, você vai ver que tem muitas ações que não são bons exemplos. Lembrando, por exemplo, quando Paulo reprende Pedro, em alguns momentos. Então, você vai ver que mesmo Pedro sendo apóstolo, ele também cometia erros. Então, mesmo uma narrativa, por exemplo, quando você termina uma narrativa, ela não fala, por exemplo, se aquilo que foi narrado foi bom ou mal. Ele não faz um juízo de valor. Somos nós, muitas vezes, que vamos ter que ter o discernimento de ver se a ação foi realmente boa ou não. Então, muitas vezes, cabe a nós fazer esse discernimento. As narrativas, elas são multisseletivas. Então, elas não, muitas vezes, são incompletas. Elas não narram todos os detalhes, por exemplo, do que aconteceu. o autor, ele vai fazer uma seleção do que ele considera importante por meio da inspiração de Deus. Mas ele vai realmente fazer uma seleção do que ele considera que é importante. Então, essas narrativas, elas têm um, como foi falado, eles não respondem, todas as questões teológicas nossas também. Eles têm alguns propósitos que são, têm propósitos limitados, então, ele trata de umas questões, mas outras, elas vão ser tratadas em outros momentos da Bíblia. Então, muitas narrativas, elas se ensinam de uma forma direta ou implícita. Então, algumas coisas são declaradas de uma forma muito clara e em outros momentos, não. Eles são, ensinam de uma forma mais implícita. Então, você tem que subentender o que foi dito, o que foi narrado. Então, última análise, Deus é o protagonista e o herói de todas as narrativas. Então, muitas vezes, assim, é por isso que é importante a gente ter essa visão global, porque é Deus que está movendo todas as coisas das narrativas, todas as narrativas que nós temos na Bíblia. Deus é o protagonista, Deus é quem é quem é o personagem principal. Mesmo que trate, por exemplo, isoladamente de um personagem, na verdade, é Deus que está por trás de tudo isso. Então, algumas coisas que eu estou repetindo, mas é muito mais para reforçar esses pontos que são importantes para a gente entender sobre a questão das narrativas. Então, qual o propósito de Lucas, por exemplo, quando vai escrever atos? A gente tem que entender muito claramente qual o propósito. A gente explorou isso na outra aula, mas em relação a atos vou trazer algumas coisas. Por exemplo, a ação do Espírito, qual é o que marca profundamente o propósito do livro de atos escrito por Lucas? A ação do Espírito e a missão gentil, que a gente explorou na primeira aula. Uma coisa que é interessante a gente entender é que Lucas, por exemplo, ele não tem uma preocupação especial na organização e na política da igreja, quer dizer, na forma de condução da igreja. não é um ponto principal em atos. Isso não é onde o tipo Lucas não tem isso em mente, a questão da organização, como a igreja é organizada, como a igreja tem que ser liderada. Não é essa a preocupação. Também, como a gente viu também na primeira aula, não foi também a intenção de Lucas a escrever atos fazer uma história completa da igreja. Também não é. não foi essa a intenção. E também não foi o interesse de Lucas, por exemplo, padronizar todas as coisas. Construir padrões ou de ações ou de práticas ou de comportamento no livro de atos. Não é também essa a intenção de Lucas. E outro ponto também é que, por exemplo, que nem a gente vê, por exemplo, aquela transição da igreja que é uma igreja mais judaica para uma igreja mais gentia, falando nesse sentido, necessariamente, por exemplo, as igrejas gentias não teriam que viver exatamente como a igreja em Jerusalém que era mais judaica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há uma diversidade de modelos de igrejas, de igrejas, por exemplo, em atos. isso mostra que, por exemplo, também que Lucas não queria estabelecer um modelo único para a vida cristã ou para a vida na igreja em si. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente vai ver o livro de atos. Por quê? Porque atos, muitas vezes, ele tem servido justamente para padronizar ou servir de modelo patático na igreja ou até modelos de organização para a igreja, tipo, para nós. Então, mas a gente tem que sempre lembrar que não foi essa a intenção de Lucas. Então, bom, aqui, aqui é uma coisa interessante, importante a gente falar, por exemplo, que é a questão do precedente histórico. Então, aí a gente vai entrar em alguns termos mais teológicos. Aqui, eu acho que, assim, a partir daqui, a coisa vai ficar um pouco mais complexa. Então, eu vou, depois, tentar no fim dar uma visão mais, tentar simplificar um pouco, tá? Também por meio de um exemplo. Mas, qual a questão do precedente histórico aqui? Qual que é essa questão? A questão do precedente histórico, ele é o quanto o que encontramos no termo narrativo da Bíblia, ele pode ser imitado pelos leitores da atualidade. Então, por exemplo, o que você lê, por exemplo, em uma narrativa, ou especialmente em atos, ele pode ser imitado por nós hoje? Então, a precedente histórico, quando a gente usa esse termo precedente histórico, precedente histórico, é justamente isso. Isso é um modelo para nós. O que foi, por exemplo, registrado historicamente, digamos assim, em atos, ele serve para nós hoje. Isso que trata a questão do precedente histórico. Por exemplo, o que uma igreja primitiva, ela é descrito na igreja primitiva, ela serve como uma norma para nós atualmente? E como, por exemplo, se isso é uma... Se realmente é algo que a gente precisa imitar, como é que a gente pode descobrir isso? Como é que a gente vai estabelecer princípios para, de fato, praticar isso? Então, isso que a gente vai precisar entender. Então, qual o papel justamente disso, do precedente histórico, em relação à doutrina ou em relação à experiência cristã? Então, isso que nós vou tentar explorar agora, agora, nos próximos minutos. Então, qual é a grande questão que nós temos em relação a isso? A nossa falta de coerência. Em que sentido? Muitas vezes, por exemplo, principalmente em atos, a gente tende a seguir algumas alternativas como sendo padrões para nós, mas em alguns outros pontos narrativos a gente negligencia, a gente não fala isso aqui não serve. Isso, a parte da narrativa que nós vemos em atos serve, mas isso aqui não. Então, a gente é muito seletivo nisso. A gente, muitas vezes, a gente acaba tendo dois pesos, duas medidas. E há também, por exemplo, uma complexidade de padrões dentro do próprio de atos que dificulta. Por exemplo, a gente definiu um padrão. o que eu falei sobre a questão de uma igreja que é judaica, o que é visto em uma igreja judaica e isso acontecer, por exemplo, em uma igreja que é mais, por exemplo, gentia. Então, não há padrões, há vários padrões existentes em atos. E o que acontece muitas vezes é que a gente acaba trazendo nossa herança teológica, nossas tradições, nossas normas culturais, nossas preocupações quando nós vamos ler a Bíblia em especial em atos. Às vezes, a gente vai para atos já com a nossa forma de visão, com a nossa visão, com a nossa forma de ver a Bíblia, com a nossa forma de crer, com as nossas crenças já estabelecidas, com o que nós aprendemos já. E a gente acaba, já com isso em mente, nós já temos uma leitura direcionada em atos. Então, a gente tem que muitas vezes dar um passo para trás e realmente, bom, espera aí, é isso realmente que atos quer mostrar para nós? A gente tem que muitas vezes tirar alguma dessas, eu sei que é um passo difícil, não é um passo muitas vezes complexo, mas nós temos que dar uma recuada e ver, objetivamente, o livro de atos. Então, como eu falei, a gente acaba muitas vezes tratando passagens de atos, principalmente, com pesos diferentes. Então, um exemplo assim, a questão, por exemplo, a gente vê a questão do batismo, a gente quer pegar padrões, por exemplo, em relação ao batismo, em atos, mas a gente tem algumas dificuldades de pegar alguns padrões que aparecem ou algumas narrativas que aparece a questão dos donos do Espírito Santo. Então, por isso que é essa forma que a gente acaba tendo dois pesos, duas medidas. quando a gente fala declarações doutrinárias, por exemplo, algumas informações que nós vemos, por exemplo, nas narrativas, a gente tem que dividir em três categorias. Isso não só em atos, mas eu falo em cidades de toda a Bíblia. Então, tem três categorias que a gente tem que ter essa divisão. A primeira categoria, por exemplo, é a teologia cristã, aquilo que os cristãos acreditam. A segunda categoria, por exemplo, é a ética cristã, como o cristão deve se comportar. A terceira categoria, por exemplo, é a questão da prática, aquilo que os cristãos fazem. Então, tudo o que a gente vê, por exemplo, de declaração na palavra, na Bíblia, a gente divide, por exemplo, nessas três categorias, a teologia, a ética e a experiência. Então, agora, mesmo dentro dessas categorias, a gente tem que também fazer duas separações. São declarações de nível primário e o secundário. Nível primário, por exemplo, são declarações que vão vir de afirmação explícita aos imperativos da escritura. Por exemplo, é o que a escritora pretende ensinar. Então, por exemplo, essas declarações de nível primário, elas são muito claras. por exemplo, Deus é amor, Jesus é divino, a Bíblia é inspirada por Deus. Então, são declarações que são muito claras. Então, amem uns aos outros. Então, são declarações primárias, de nível primário. De nível secundário, então, elas são implícitas, não são, tipo, explícitas, não são declaradas diretamente, mas você, por associação, você entende essas declarações. Por exemplo, digamos, a Bíblia é inspirada por Deus? Está ok, mas de que forma a Bíblia é inspirada? Então, isso já é uma forma implícita. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro. É justamente sobre isso sobre o que eu falei. Por exemplo, na categoria de teologia cristã, por exemplo, na categoria da teologia cristã é aquilo que os cristãos acreditam. Então, nível primário dessa categoria de teologia cristã, a palavra é inspirada por Deus. Então, isso é primário, isso é declarado explicitamente. O secundário, justamente isso. Como essa inspiração é realizada? Então, isso já é secundário, não sentido assim que não seja importante, mas isso é implícito. Como vem a inspiração? Como, por exemplo, veio a inspiração de Lucas para escrever atos? Então, isso aí é já mais secundário. Não está diretamente implícito. Está implícito. Então, qual o ponto que a gente tem que entender em atos? É que os precedentes históricos, por exemplo, o que a gente viu, por exemplo, o que é realmente o que deve ser trazido para a nossa prática, em atos, por exemplo, ela está na terceira categoria, que é a experiência ou a prática cristã, o que os cristãos fazem, e sempre em nível secundário, por exemplo. Então, ele está implícito. Então, não está em uma forma explícita, está em forma implícita. Por quê? porque está em uma narrativa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você em relação à ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma prática que é uma declaração de nível primário. Quer dizer, então, ele fala assim que todos nós devemos tomar a ceia. Então, isso é primário, isso é um, digamos, é algo que todos os cristãos devem praticar. O próprio Jesus declarou isso, ele ordena isso, e as cartas e os atos dão testemunho disso. Mas, por exemplo, qual a frequência que a gente deve tomar a ceia? Vocês, por exemplo, já viram no livro de atos ou nas cartas se há algum mandamento específico sobre se a gente deve tomar a ceia todo domingo? Ou, por exemplo, em quais períodos a gente deve tomar a ceia? Então, o que isso implica? Então, a ceia do Senhor é algo que é, que, por exemplo, é uma prática da igreja, certo? Que deve ser feita, mas a gente não sabe, não está muito claro, por exemplo, para nós, quando deve ser feita. Nós temos, nós temos a prática, nossa prática é tomar todos os domingos, tá? Então, isso já é algo que nós fazemos como igreja, mas que necessariamente não é um mandamento específico para a gente praticar isso somente nos domingos ou todos os domingos, tá? O que nós sabemos que a ceia é importante. O que eu quero dizer com isso? Que essas declarações secundárias, não é que elas não sejam importantes, elas ajudam a gente a construir convicção, construir fé em relação a algumas declarações primárias, por exemplo, sobre a ceia do Senhor, por exemplo, tá? Mas, nesse sentido que elas estão implícitas, elas estão meio que secundárias. Agora, como é que a gente isso passa para a história da Bíblia, para as narrativas bíblicas, né? Pois é, a gente ensina alguma coisa porque ela está registrada na Bíblia, mesmo que isso seja registrado de uma forma favorável. Então, agora, o que a gente precisa entender é assim, voltar um pouco, por exemplo, para a primeira aula, entender qual é a intenção geral inspirada de Lucas quando ele escreve Atos, tá? Então, vamos retomar um pouco. Qual era a intenção geral de Lucas em Atos? Lembrar que a igreja, ela partiu de um grupo pequeno de judeus, tá? Em Jerusalém. Ela se expande para o mundo gentil, por meio do poder do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, por meio da graça de Deus, né? E, assim, de uma forma geral que a gente tem que entender que a igreja tem que ser sempre o quê? Evangelística, alegre e dotada do poder do Espírito Santo. Então, essa é a intenção geral de Lucas em Atos, tá? Então, o que a gente precisa entender? Alguns eventos que você vê, por exemplo, no livro de Atos, a gente tem que entender que, por exemplo, ela se encaixa dentro do propósito maior, por exemplo, da obra, no caso de Lucas, no livro de Atos. A gente entende, por exemplo, qual é essa visão geral inspirada que nós temos na intenção geral de Lucas, tá? Então, os eventos que acontecem no livro de Atos, elas estão dentro desse propósito maior do que Lucas quis escrever para nós. Então, uma coisa, por exemplo, é quando a gente vai interpretar a Bíblia, é se, por exemplo, aquele determinado incidente que nós estamos lendo no livro de Atos, ela tem valor didático, mesmo que essa não seja, por exemplo, a intenção de Lucas, entende? o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a gente quer, muitas vezes, colocar um ensinamento ou quer estabelecer uma regra ou estabelecer uma doutrina em cima de algo que, por exemplo, não estava justamente na mente de Lucas quando ele escreveu aquilo. Então, Lucas, ele tinha um propósito quando ele escreveu aquilo, mas não, por exemplo, de registrar, por exemplo, uma doutrina, não com uma intenção, por exemplo, de estabelecer um ensinamento ou um padrão. Não era esse o propósito. Então, muitas vezes, a gente acaba entrando assim, pegando esses pormenores e detalhes e estabelecendo isso como um valor didático, como algo realmente a ser ensinado quando, na verdade, não. Ou até como estabelecendo como modelos quando, realmente, eles não são exatamente modelos. Então, eles são detalhes, a maioria desses detalhes, eles, não estão dentro da lição principal do livro de artes. E, muitas vezes, há uma certa ambiguidade, por exemplo, justamente por ele não ser, às vezes, não ser completo, o autor não quisesse colocar todos os detalhes. Então, há certas ambiguidades que a gente tem que, muitas vezes, entender nesse processo todo, entre uma narrativa e outra. Então, não sei se ficou claro, mas, assim, a gente, muitas vezes, comete erros de estabelecer alguns padrões que não estavam no objetivo geral que é no livro de artes. agora, agora, assim, alguns princípios que eu queria também, então, colocar a relação de como a gente tem que interpretar a narrativa histórica, no sentido, assim, bom, como é que a gente vai chegar, por exemplo, vendo e entender, por exemplo, o que pode ser, por exemplo, algo que a gente pode, também estabelecer, digamos, como um modelo em tudo que a gente vê em artes. Então, tem alguns princípios que a gente pode tomar. Desculpa, não é bem isso. Por uma palavra de Deus, voltando ao que eu falei, então, realmente, o que é normativo é o que realmente o autor ele que pretendia ensinar. No ponto 2, o que é secundário em relação à intenção primária, tipo, as declarações primárias, elas não têm o mesmo valor didático quanto aquilo que a narrativa pretendia ensinar. Então, o que é secundário, o que não é incidental, o que é implícito, ele não pode se tornar primário, não pode se tornar, por exemplo, algo que é declarado. Elas podem servir de uma coisa que é apoio ao que é ensinado em outros trechos, que é ensinado de uma forma muito clara. Então, voltando também realmente à intenção do autor. Então, esse precedente histórico, para ter um valor realmente de tipo de normativo, de uma prática, então, ele tem que estar relacionado com a intenção com a intenção do autor. Então, se realmente o propósito de uma narrativa é estabelecer um precedente, estabelecer uma prática, então, ou modelo, então, isso realmente pode ser, esse precedente pode ser considerado normativo, como algo que a gente realmente deve praticar. Então, algumas coisas que a gente tem que estabelecer de padrão, de princípios em relação ao precedente histórico. O que realmente deve a gente tomar como padrão, como modelo? Então, o primeiro ponto é assim, quando esse padrão é encontrado, por exemplo, na narrativa, esse padrão ele se repete dentro do próprio Novo Testamento. Então, por exemplo, alguns pontos, por exemplo, o que pode se tornar realmente um precedente histórico? O que pode se tornar realmente algo normativo para nós, algo que a gente pode colocar em prática? Realmente, se a gente encontra um padrão na narrativa, esse padrão vai se repetindo dentro do próprio Novo Testamento, nas narrativas. Então, se isso acontece, então, a gente pode tomar como um modelo. por exemplo, se há, por exemplo, alguns padrões que a gente encontra que são ambíguos ou acontecem uma vez só, então, a gente só vai tomar como precedente ou como modelo, como prática, se, por exemplo, se isso encontrar uma aprovação divina ou tiver harmonia com o que é ensinado em outras partes da Escritura. Então, por exemplo, a gente vê isso numa narrativa que você vê, por exemplo, que há algo que realmente pode se tornar um ensinamento ou um modelo, mas que isso tem realmente uma... que isso você vai encontrar em outras partes da Escritura como sendo corroborado. Então, isso também pode se tornar um modelo. E aquilo que é, por exemplo, culturalmente condicionado, por exemplo, isso tem que ser traduzido, por exemplo, em uma cultura nova ou diferente. Quer dizer, por exemplo, o que nós temos... Alguma prática que nós temos, por exemplo, no antigo texto, em Atos, nós temos que fazer um trabalho de interpretação e trazer de uma forma, assim, fazendo uma interpretação e como de forma de a gente colocar isso em prática nos tempos de hoje. Então, a gente tem que fazer esse exercício também de como a gente vai, por exemplo, trazer esse modelo para nós hoje, se isso for realmente um modelo para nós. Então, também é uma prática de interpretação, que a gente tem que ter. Bom, diante de tudo isso, o que a gente pode concluir? é que a pouca coisa normativa, poucas coisas que podem ser, por exemplo, servir de padrão ou de prática para nós no livro de Atos. então, fica muito pouca coisa para a gente tomar como padrão em um livro de Atos, como experiência, como prática cristã. Isso vai acontecer muitas vezes quando vai ter as partes que há ensino no livro de Atos. Quando, por exemplo, o autor, aqueles discursos que você vai ver, por exemplo, de Paulo ou de Estevam, então, quando há a parte de ensino realmente isso pode se tornar algo para nós como modelo ou como prática. Mas, no geral, são poucas coisas, são poucos momentos que nós vamos ter de trazer essas práticas para nós no livro de Atos. Então, só para a gente terminar, eu sei que são coisas um pouco complexas, aí eu vou depois abrir para vocês perguntarem. Vou dar um exemplo para a gente tentar entender de uma forma prática tudo isso que eu trouxe para vocês. A gente vai ver esse Atos 6 de 1 a 7, que é a escolha dos sete líderes. Então, você vai ver, por exemplo, que Atos 6 é quando aqueles sete discípulos são escolhidos. Se você for ver bem, onde isso se encaixa, por exemplo, em Atos? Então, Atos 1, até os 6 a 7, você lembra aquelas porções que nós separamos, por exemplo, no livro de Atos. Atos 1 a 6 a 7, ele relata o quê? A propagação das Uvas Novas de Jesus em Jerusalém dos apóstolos. E Atos 6, Atos 6, 8, 9, 31, marca a primeira expansão geográfica para a Judéia e Samaria. Atos 6 a 7, ele termina justamente esse primeiro bloco, essa primeira sessão. Então, Atos 6 a 7, na verdade, é uma transição para essa segunda sessão, por exemplo. Então, a gente vai ver o quê? Vai ver um retrato da comunidade primitiva e a expansão do Evangelho dentro de Jerusalém. em Atos 6, 1 a 7, a gente vai ver o início da primeira tensão dentro da comunidade cristã. Por exemplo, aquela parte que nós vemos, por exemplo, que os judeus de fala, os cristãos de fala grega se reclamaram que as viúvas que estavam sendo menosprezados na distribuição dos alimentos. Então, o que a gente entende aqui é o seguinte, que mesmo dentro da comunidade cristã em Jerusalém, você vai ver que tem uma parte que é a parte dos cristãos, que há uma parte que são dos cristãos judeus e a parte, por exemplo, dos que são cristãos de idioma grego. O que acontece, por exemplo, em Atos, justamente em Atos 2, é que todos aqueles judeus que vêm para Jerusalém, eles ouvem, por exemplo, a pregação de Pedro, eles se convertem. Então, por exemplo, você vai ver que há vários cristãos que vêm de várias partes, de outras partes, por exemplo, de Roma, de várias partes do mundo conhecido da época, eles se convertem, se tornam cristãos e eles passam a viver em Jerusalém. então, na comunidade cristão em Jerusalém, esses dois grupos se formando, então, cristãos que são de Jerusalém mesmo, cristãos que são de outras partes, que falam grego. Então, essa tensão começa a haver, por exemplo. Então, o que nós vemos aqui, por exemplo, é que há alguns discípulos, alguns cristãos, que são desse grupo grego, eles vão ser reconhecidos como líderes pelos apóstolos, pelos apóstolos, pelos líderes, Pedro, Tiago, então, eles vão reconhecer alguns irmãos como líderes, que são irmãos de bom exemplo, de bom conhecimento, bom conhecimento, bom discernimento, eles vão ser levantados como líderes. Então, eles vão supervisionar, por exemplo, a distribuição dos alimentos para essas viúvas, que são pessoas que são de bons exemplos, são ministros da palavra também. E o que é interessante, por exemplo, é que eles não foram chamados de áconos. Então, por exemplo, essa parte de átomos 6, 1 a 7, em vários momentos, eu, pessoalmente, por exemplo, eu considerava esses sete líderes escolhidos como diáconos. Mas não há uma referência em nenhum momento que eles são diáconos. Nessa parte, por exemplo, ele não trata esses líderes como diáconos. A gente acaba presumindo, mas ele não afirma categoricamente. Então, por exemplo, o que acaba acontecendo aqui é justamente isso, a gente acaba, por exemplo, pegando uma, às vezes, colocando uma intenção nossa para esse trecho quando, na verdade, qual que era a questão aqui, qual que era a intenção de Lucas aqui? Na verdade, era justamente mostrar que havia dois grupos aqui na Igreja de Jerusalém que que haviam líderes que foram levantados dentro desses grupos entre os judeus e que esses líderes eles vão nas próximas passagens, nas próximas próximas capítulos eles vão ter uma importância fundamental. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, na escolha dos sete quem está nesses líderes, Estevão e Filipe. Então, Estevão, por exemplo, ele é uma figura chave para a expansão do Evangelho para fora de Jerusalém. Ele acaba justamente por isso, ele se torna um dos primeiros mártires, ele é apedrejado, então, por ele ser um ótimo pregador, por ele estar cheio do Espírito Santo, a gente começa a evangelizar muitas pessoas, muitas pessoas são salvas, isso incomoda alguns líderes de Deus e eles estão no primeiro mártir. E outra figura de destaque, no caso, é Filipe, que evangelizou o Samaria e ele evangelizou o Núcleo Tílpio. Então, isso mostra, por exemplo, que esses cristãos de judaico e de idioma grego foram muito importantes. Então, isso que, por exemplo, Lucas quis enfatizar, por exemplo, Atos 6, 1 a 7. Então, por exemplo, após a perseguição, esses judeus que eram de idioma grego, por eles não serem nativos de Jerusalém, eles acabam se espalhando pela Judéia, pela Samaria, eles começam a evangelizar, a começar a evangelização para fora de Jerusalém. Então, o que a gente entende? Que ela, Atos, a narrativa de 6, 1 a 7, não foi escrita para definir o papel de Jacob. quando ele estabelece o cenário para a primeira expansão de evangelho para fora de sua base em Jerusalém. Então, esse é o ponto. Esse é um exemplo que eu queria passar de como, muitas vezes, a gente acaba tomando padrão por algumas coisas que não era a intenção, por exemplo, de Lucas, estabelecer algum padrão nesse sentido. que eu queria passar para vocês. Então, eu queria, então, abrir para perguntas agora. para o que eu vou passar. Então, eu vou passar a primeira expansão para o que eu Bom, pessoal, eu acho que fica um pouco é um pouco mais complexo, né? Que atos realmente traz alguns elementos mais difíceis de interpretação. Então, eu queria abrir para perguntas agora, tá? Acho que ficaram muitas dúvidas, né? Então, eu queria... Não sei se, no geral, deu para vocês entenderem, se deu para pegar a ideia, tá? Mas aí eu queria levantar para perguntas aí. Oi. Boa noite. Então, eu só queria... assim, agradecer, né? Pela aula? Está me escutando? Sim, pode falar. Não, eu só quero, assim... Pelo que você explicou dessa última parte, eu entendi, só quero saber se o meu raciocínio não estava certo do que você explicou. Por exemplo, essa parte dos... dos sete assustantes, né? Do povo, de Diário, de Felipe, então... Esse... Aí, por exemplo, o que você passou, e o que eu entendi, e está para... Para mim, tem lógica o que você falou, que a intenção de Lucas para quando ele estava fazendo uma narrativa para alguém sobre o que estava acontecendo com a história da igreja, com os discípulos, depois da morte de Cristo. Sim? A intenção... Porque eu não assisti a primeira aula, então eu só estou pegando a sequência para o final, mas o que eu entendi é isso, que o livro de Atos narra o Lucas escrevendo uma carta narrando a história da igreja para umas pessoas, em Teófilo, parece que ele escreve para Teófilo, ou seja assim. Mas só que a intenção dele não era estabelecer uma doutrina, e sim contar fatos relevantes que aconteceram com os cristãos e com a igreja no decorrer desses primeiros anos depois da morte de Cristo. É isso? Isso, exatamente. E a gente só poderia aplicar como doutrina alguma coisa que em Atos tenha que a gente repete em outros livros que tenha a mesma narrativa ou o mesmo exemplo ou a mesma coisa que a confirmação de Deus que aquilo é uma prática geral. Exato. Eu vou dizer que a gente toma a ceia toda semana. E eu tenho convivido nessa pandemia muito com a minha cunhata que é patista. E ele só toma a ceia uma vez por mês. Então eles fazem um culto especial para tomar a ceia. E eu conheço uma prima que também tem outra religião, ela toma uma vez por mês também. Esse é um culto especial para a ceia. Não está errado. Nem eles, nem nós. É uma questão de interpretação que a ceia é pípica. Ponto final. Cristo fala, né? Façam isso em memória de mim. Agora, se você quer fazer todo dia ou uma vez por mês ou uma semana e faz toda semana eu acho que esse não é o problema. É isso? É só o fácil em termos de fazer porque Deus nos ensinou a fazê-la. É isso? Exato. Exatamente isso. Por exemplo, quando a gente vai estabelecer alguns modelos para nós, tipo pegando o livro de atos, a gente tem alguns critérios, a gente tem que usar alguns critérios para estabelecer isso como realmente uma prática para nós. Então, a gente precisa ter isso em mente. A gente não pode, por exemplo, do nada, pegar alguma coisa que está narrada no livro de atos e falar, isso aqui é uma prática para a igreja, ponto. Isso foi que Cristo ensinou, que Paulo ensinou, que não, a gente tem que ter alguns critérios de interpretação, a gente tem que realmente estabelecer alguns parâmetros para a gente realmente, isso que realmente é algo que nós devemos praticar realmente na igreja. Então, por exemplo, alguns pontos, a ceia é um exemplo claro, realmente nós devemos tomar ceia, isso é ponto pacífico, a prática disso, ela não pode ser, tipo, a gente não pode ser tão categórico assim, né? Isso é um exemplo da ceia, é um exemplo, há outras coisas, por exemplo, que muitas igrejas ou até mesmo nós estabelecemos, ou que estabelecíamos, né? Que, necessariamente, elas não estão condizentes com a intenção de Lucas, que nem você falou, o que a gente viu é que Lucas, ele tinha uma intenção, quando escreveu o ato, ele tinha uma intenção. Então, a gente não pode, por exemplo, pegar uma narrativa menor que está em Atos e colocar, por exemplo, nosso pensamento, a nossa forma de ver ou a nossa forma de analisar aquilo, às vezes, até a nossa visão teológica e, a partir disso, estabelecer um padrão, tá? Então, esse é o ponto, né? E nós fazemos, muitas vezes, nós fazemos isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas a sua explicação ficou bem trara, isso ficou bem legal, gostei. Obrigada. Que bom, eu achei que eu estava complicando mais do que explicando, né? Não, não, é, eu quis repetir, né? Só para ver se o meu raciocínio estava sendo com o que você tinha ensinado, então eu peguei bem, então é isso mesmo. Realmente, eu concordo, foi bem legal, foi bem explicado. É que é complicado mesmo, né? É, depois que eu vi, eu vi o desafio que era interpretar atos, Então, falei, como é que eu vou explicar isso para todo mundo, né? Realmente é desafiante, não é fácil, não. Legal, acho que o Nelson tem uma pergunta agora. Pode falar, Edson, obrigado, viu? Espero que você compartilhou, tá? E justamente em cima do que você estava falando agora, né? Existe alguma coisa, assim, hoje em dia que você vê alguma falha, digamos assim, naquilo que a gente segue, faz, que talvez a gente esteja se baseando de forma incorreta em atos? Eu acho que a gente tirou, não me vê na cabeça agora, nesse momento, algo que a gente esteja praticando que não esteja de acordo. A gente tinha muita coisa que a gente, que não era, não era legal. Eu até falei na última aula sobre aquela questão de a gente ter contato diário com todos os cristãos, todo dia, então isso era algo que a gente praticava, realmente a gente praticava isso, que não tem, que não tem fundamento, né? Por exemplo, em atos, em atos 2, quando ele narra a igreja judaica no início, na verdade, era para mostrar como é que a igreja cristã vivia, né? Vivia em, em Jerusalém. as pessoas se encontravam, por exemplo, todos os dias porque havia um templo lá, né? O templo era o local de encontro dos cristãos. E aí, por exemplo, Jerusalém é muito diferente, por exemplo, de São Paulo, entendeu? A gente não, né? Então, essas nuances a gente tem que entender, né? Então, nesse sentido, eu não vejo, nesse momento agora, eu não lembro de, não lembro exatamente nada que a gente tenha praticado que esteja, que esteja fora, né? Não sei se vocês lembram, talvez traga alguma coisa, mas agora, nesse momento, a gente tirou muita, acho que a gente tirou muitas práticas que não estavam de acordo, eu acho. A gente conseguiu tirar. Ótimo, perfeito. Obrigado. Alguém perguntou aqui? Você conseguiu ler a pergunta, Edson? E o capítulo 2 me entendeu, ele me deu a entender que eles riavam todos os dias. Sim, mas, então, deixa eu repetir a pergunta, né? A Carla, ela pergunta assim, no capítulo 2 me deu a entender que eles riavam todos os dias. Bom, realmente, há uma narração que eles repartiam todos os dias, sim, mas, como eu falei, isso é uma demonstração, era uma narração, por exemplo, da vida, na vida da Igreja Jerusalém, no início dela, né? Não acho que, por exemplo, que era a intenção de Lucas estabelecer isso como padrão. E também não há mal confirmação, por exemplo, em outras partes das cartas, ou outras partes do Novo Testamento que estabelece isso como padrão. Então, nesse sentido, não tem como a gente falar assim, ah, aqui isso deve ser uma prática para nós tomarmos a ser todo dia. Seria ótimo, né? Mas estabelecer isso como padrão não necessariamente, né? Então, não há uma corroboração, por exemplo, de outras partes do Novo Testamento em relação a isso, né? seria uma boa prática? Seria, mas não necessariamente algo que seria um modelo, um mandamento, né? Atos, aí, Nildo pergunta, confessar os pecados para ser batizado seria uma prática baseada no Atos 17? Seria com uma base errada? por exemplo, a confissão de pecados, há outras partes nas cartas, e por exemplo, até, por exemplo, uma prática de confissão de pecados em outras, mesmo no Evangelho, que eles falam na parte da confissão, né? nesse sentido da confissão dos pecados, eu acho que há uma corroboração, né? Confessam os pecados uns aos outros, então, havia essa prática, né? que havia sendo feita. Na minha opinião, há uma corroboração disso, desse ensinamento em outras partes da Bíblia, no Novo Testamento. Mas é algo que eu acho que eu vou precisar estudar um pouco melhor, viu? Eu não gostaria de afirmar categoricamente isso nesse momento agora, tá? Eu posso estudar um pouco melhor sobre isso, eu posso trazer essa resposta para você depois, pode ser? Tem a próxima pergunta, Edson? Você consegue ler logo em seguida? Qual a principal lição de atos a ser aplicado como norma pelos cristãos hoje? Então, não existe uma norma específica de atos em todo atos, né? Eu acho que uma coisa que é geral é que justamente que a gente tem que ser uma igreja que evangeliza, uma igreja que é muito dependente do Espírito Santo, né? E a gente tem que viver uma vida cristã, né? Muito plena, né? Então, acho que isso que é sempre ter em mente a expansão do evangelho, sempre realmente ter uma vida como uma vida de relacionamentos profundos uns com os outros, né? Então, acho que isso é uma lição principal de atos, mas não uma norma, não exatamente uma norma, assim, não é uma norma específica ou única que atos queira ensinar, mas acho que a gente subentende isso, né? Que a intenção de Lucas não escrever atos era isso, uma igreja evangelística dependente do Espírito Santo e uma igreja muito profunda, né? Nesses relacionamentos que eu penso, né? Edson, só aproveitar, na aula passada você deixou em aberto um pensamento, eu só queria saber se você iria comentar ou não, você falou algo sobre os batismos, a questão do Espírito em diversos pontos lá de atos, né? Atos 2, depois Samaria, depois lá em Éfeso, só queria saber se você iria fazer algum comentário sobre isso, já que você nos instigou a pensar nisso. É, eu acabei não trazendo isso pra aula porque eu evitei entrar em alguns temas polêmicos, né? Porque isso ia gerar muita polêmica, né? Então, de certa forma, por causa do tempo, eu evitei entrar nesse assunto. O que que eu posso dizer? Isso eu falo em termos de atitude nossa relação ao livro de atos, tá? Por exemplo, há uma questão, por exemplo, da batismo de imersão, porque a gente muitas vezes usa a questão do Eunuque e Etiope, né? Então, que eles entraram na água e aí ele, e aí, então, por meio, muitas vezes a gente defende que o batismo de imersão, a gente se baseia, por exemplo, nessa parte do Eunuque e Etiope pra falar que o batismo é de imersão, né? Essa prática, por exemplo, ela tá corroborada, por exemplo, na própria palavra batismo, que é imersão, né? E em outras partes, por exemplo, nas cartas, que realmente você vê que Paulo ensina que o batismo é justamente você ser enterrado, né? Com Cristo e surgir pra uma vida nova, então, nesse sentido, a gente entende claramente que é um batismo por imersão. Mas, o que acontece? Muitas vezes, a gente se baseia nesse trecho em atos pra firmar categoricamente isso, né? Então, nesse sentido, em outras partes na passagem em outras partes do Novo Testamento, há uma corroboração. Agora, por exemplo, a gente não trata isso da mesma forma em relação, por exemplo, em relação, por exemplo, aos dons espirituais. O que a gente vê, por exemplo, que acontece em atos, em todas essas questões que envolvem o Espírito Santo, né? Batismo do Espírito Santo, tal. aí a gente, por exemplo, quer tirar isso do contexto, né? A gente não quer se aprofundar nesses termos, acha que... Lógico, a gente tem uma interpretação em relação a essas questões dos dons espirituais, entendeu? Mas, às vezes, muitas vezes, nossa atitude é de negar essas questões que aparecem no livro de atos. Então, a gente tem que tratar, ser muito honesto, ser muito honesto intelectualmente, no sentido de, realmente, a gente ter uma visão coerente, né? quando a gente vai ler atos. A gente tem que levar em conta todos os aspectos do livro de atos, tá? A gente tem que, realmente, ter essa isenção nesse sentido de ler atos. Tá? Então, nesse sentido que eu queria estabelecer de início. depois eu gostaria de entrar na questão dos dons espirituais em aulas posteriores, né? Então, já tenho aulas específicas sobre isso, né? Que eu preciso... Com base no que eu li em atos, nas interpretações das cartas, eu preciso reformular essas aulas, né? Mas isso é uma questão que eu queria entrar em aulas posteriores, tá? Mas o que eu quero entrar, o que eu queria afirmar com isso, assim, que a gente tem que ter mais essa isenção, né? na leitura de atos. Legal. Se ficou claro, não sei se... Não, ficou. Sérgio, o Edson já pediu pra fazer uma nova série lá pra frente, hein? Você viu? Vai deixando o gancho ali, né? Já tem trindade, agora já tem o espírito, tá? Amarrado. É. Minha boca, né? Acho que o Bruno vai falar algo, né, Bruno? É, o que eu tô pensando, Edson, obrigado, viu, por essa aula. Legal a gente entender um pouco melhor na prática, né? Como essa abordagem interpretativa, finalmente, né? A gente tem o esboço do livro, tudo, mas agora como que eu entendo tudo isso na prática? Então, foi muito valorosa sua aula nesse sentido. Então, pelo que você tá trazendo, tô pensando o que poderia ficar como referência pra gente. O que tá na essência, então, do que você tá dizendo é que, ainda que você não tenha falado com essas palavras, mas o que eu entendi é que a Bíblia, ela é um texto, certo? A Bíblia é um livro e ela traz gêneros literários diferentes. e pra interpretá-la, pra entender a mensagem de Deus, a gente precisa ter uma noção desses gêneros literários, senão a gente pode fazer uma interpretação equivocada. Então, por exemplo, Atos, ele traz uma narrativa, né? É predominantemente uma narrativa histórica, que sem dúvidas vai ilustrar muito da vida, das práticas, das crenças, até das doutrinas seguidas pelos nossos irmãos naquela explosão do cristianismo no primeiro século. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque você formar doutrinas com base num texto narrativo é perigoso, não é? A gente teria que, talvez, e outra coisa que eu peguei do que você tá ensinando é harmonizar as escrituras. A gente precisa fazer um exercício maior de encontrar outras passagens, né? Que, de fato, ensinem, instruem a prática da doutrina cristã, de fato, quando a gente pega as cartas pastorais de Paulo. Ali, de fato, a gente tem verbos em que ele claramente instrui a comunidade, a igreja, a praticar isso. Inclusive, até quando ele acha que ele diz, olha, não é o senhor que tá falando isso, mas sou eu que falo isso. Eu, Paulo, e eu, Paulo, acredito que eu também tenho o Espírito de Deus. Interessante, assim, ter uma coisa muito mais direta em orientação cristã. Então, é isso, Edson, a gente tem que harmonizar mais as escrituras, a gente tem que entender onde nós estamos pisando na Bíblia, qual é esse gênero textual. Você vai falar de Apocalipse, que é um gênero textual completamente diferente. Como que a gente navega por essas águas? É por aí mesmo? Exatamente. Assim, eu acho que é uma chave, a chave que a gente tem de interpretação bíblica. Eu acho que, assim, eu, por exemplo, eu lia muitas coisas sobre interpretação, sobre interpretar a Bíblia, e eu nunca chegava num ponto assim, poxa, aqui é a chave pra gente entender a Bíblia de uma forma mais clara, né? Quando eu li esse livro de Entende o Esquilês, isso me deu uma clareza sobre que realmente o gênero literário é uma das bases principais que a gente tem que partir pra gente entender a Bíblia. Naquelas primeiras aulas, na série anterior, eu lembro que a gente fazia, a gente às vezes pega um livro, um livro da Bíblia, com uma fornada só, né? Por exemplo, tudo, a gente lê a Bíblia como se fosse um todo, no sentido assim, tudo, a gente lê, por exemplo, os Salmos, como a gente lê, por exemplo, o Levítico. A gente lê, por exemplo, as cartas como a gente lê o Evangelho. Então, a gente não diferencia esses gêneros, a gente não faz uma, não tem uma atenção especial pra entender, esse gênero, tem coisas que a gente tem que levar em conta quando vai interpretar o livro. Então, às vezes, uma visão padronizada da Bíblia, ela vai levar a interpretação. E uma coisa que você falou, a visão do todo é muito importante na nossa interpretação, a gente não pode ler isoladamente um trecho da Bíblia de forma isolada. E aí, a gente comete o erro de muitas vezes colocar realmente a nossa visão, nossa opinião em cima da nossa escritura, se a gente não tomar esse cuidado. Então, realmente, a visão global, ver essa visão global é super importante. em termos gerais, quando eu falei sobre o nível, a categoria, voltando lá sobre a... sobre o... deixa eu lembrar aqui... sobre aquela categoria, sobre a visão geral do todo como um plano de Deus, uma das primeiras categorias que eu listei, isso vale para toda a Bíblia. A gente sempre tem que ler a Bíblia, os livros, os versículos, os trechos, sempre tendo uma visão geral do qual é realmente o plano de Deus, qual é a intenção de Deus, qual a visão de Deus em relação a tudo isso. assim. Então, esse é um ponto, né? Obrigado. Legal, Edson. Eu acho que a gente está terminando as perguntas. Como a gente vai tratar na próxima semana de Apocalipse, eu não sei se você quer dar alguma dica ou deixar algum pensamento para a gente trabalhar nessa semana e já pensar na próxima aula. Então, eu termino por aqui, te agradeço e aí você fica à vontade se você quiser deixar alguma orientação. Eu acho que é importante, ler todo o livro de Apocalipse da próxima aula. Na verdade, uma coisa que eu devia ter até orientado, você lê uns livros, por exemplo, Atos, você é um livro que você tem que, quando você for interpretar, você tem que ler todo o livro de Atos, você tem que fazer esse exercício primeiro. Então, o próximo aula de Apocalipse, eu não vou, por exemplo, entrar, explicar todo o Apocalipse. Se você vier com essa expectativa, infelizmente, eu não vou poder contemplar. O que eu vou fazer é ensinar algumas ferramentas para a gente interpretar o Apocalipse. Dar uma visão geral e as ferramentas para interpretar o Apocalipse. Aí o resto é com vocês. vocês que vão ter que usar essas ferramentas para ler o Apocalipse. Então, não esperem, por exemplo, uma coisa de detalhes, só uma visão geral e todas as ferramentas possíveis para a gente interpretar o Apocalipse. Mas é sempre bom vocês terem uma leitura anterior, para vocês terem uma visão. mesmo porque em duas aulas ia ser difícil explicar todo o Apocalipse, não é, Edson? Não, nem vou me comprometer. Legal. Edson, queria muito te agradecer por mais essa aula. Obrigado por estar nos ajudando com as ferramentas, a maneira de pensar. Também queria agradecer todo mundo que participou e convidá-los para estar novamente conosco na próxima quarta. Tá bom? Ótima noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Edson. Obrigado.